Quando eu fiquei cego aos 15 anos, aprendi com os meus pais que não seria a visão, mas sim a minha atitude diante das coisas que faria diferença. Essa foi a minha escolha e a partir desse dia tudo mudou. Me formei em engenharia como o melhor aluno da minha turma. Fiz mestrado em políticas públicas na Universidade de Oxford, na Inglaterra, mas eu queria ir mais além. Disputei as eleições de 2018 e o povo capixaba acreditou nos meus sonhos e me ajudou não só a me eleger, mas sim a ser o deputado mais bem avaliado do Instituto Santos. Tive 7 projetos de lei aprovados de minha autoria, 3 relatorias aprovadas no plenário da Câmara e mais de 600 milhões de reais foram economizados no dinheiro público por conta do nosso trabalho de fiscalização. Com coragem, ousadia e união, avançamos muito, fizemos diferente e agora queremos fazer ainda mais. Te convido a enxergarmos juntos um novo futuro, com mais crescimento e oportunidades para fazer da nossa terra um lugar ainda melhor. Por isso, eu peço o seu voto. Nas eleições deste ano para deputado federal, vote Felipe Rigoni 4404.